Não foram uma, não foram duas e não foram três horas de viagem. Viajamos 13 horas até Pumacali e acabamos de chegar no nosso lindo hotel. Por sinal, muito bonito, cinco estrelas, né? A região aqui, eu falei certo? Produção, eu falei certo? É Pumacali? Pumacalê. Pumacalê. Pamucalê. Pamucalê, ninguém fala certo. A minha guia que acha que é turca, mas não é. É brasileira, mas o meu guia oficial, que de fato é turco, mas fala português melhor que eu e ela. Melhor que eu e ela. Falou que é Pumacalê. Pamucalê, então não tem U no P, é A no P. É Pá, Pamucalê. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso hotel, que se chama? Likos River. Likos River. E vem com a gente. Nós chegamos e como bons gordinhos que são. viemos direto ao restaurante comer. Pessoa que não perde tempo. Os americanos não pedem tempo, sim? Já estão aqui comendo, comendo, comendo. Como está a cena rica? Sim. Muito bom. E agora quem vai sentar pra comer sou eu. Tchau. 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 Amém.